Chamo-me Sandra Alves, sou psicóloga no Serviço de Apoio ao Estudante e depois de termos analisado a definição de dislexia, vamos agora apresentar-vos as principais estratégias de intervenção. Sabemos que a dislexia tem um impacto grande na vida das pessoas que lidam diariamente com esta problemática, mas sabemos que não é incompatível um elevado nível de sucesso. E, portanto, vamos então apresentar-vos algumas destas estratégias que se podem aplicar na sala de aula, mas também de forma divertida, em casa, com os pais, com a ajuda da família, com a ajuda dos pares. E, portanto, esperamos que os recursos que aqui vos apresentamos e que sistematizámos neste curso vos possam ajudar a ultrapassar as dificuldades que normalmente estão associadas ao quadro de dislexia. Bom trabalho!